Olá alunos, alunas, aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Gilles. Vamos agora para a nossa quinta videoaula do DVD Styler. Ok, na última videoaula eu ensinei você a mudar essa mãozinha. Vamos ver. Você clica sobre ela e muda a cor da mão. Não tem mistério nenhum. Vem pra cá. Eu vou botar uma mão azul, mais bonitinha. Esse destaque aqui significa que quando você der um preview nele, você vai ver uma alteração de cor sobre a sua mão. Eu vou colocar um dourado e aqui o selecionado eu vou colocar um verde. Para quando a gente assistir na hora a gente ter uma ideia. Olha lá, mudei a minha mãozinha para azul. E vamos examinar, reexaminar rapidamente as nossas funções. Esse é o título 1. Configuramos o título 1. Está perfeito. Esse é o título 2. Configuramos o nosso título 2. Nosso play out, que é o nosso texto. Não vai fazer nada. Fica como texto aqui. Nosso extras também fica como texto. Nossa mãozinha vai pular para o título 2. Ok? Vai diretamente para esse vídeo aqui. Nós temos aqui o nosso background, que eu já expliquei para vocês. O nosso background. Você vai vir para cá configurar colocando um áudio nele, uma música de fundo. 720x480, 16x9 e acionar as funções do controle remoto. Ok? Menu 2. Mesmo sistema, 720x480, vai colocar o seu áudio se você quiser. E vamos acionar as funções do nosso controle remoto. Ok? Muito bom. Está ficando bom. Então, o que acontece agora? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar esse menu 3, 4, 5 que eu criei, que você lembrando que eu copiei, e coloquei aqui, colei. Nós não vamos usar 5 menus, vamos ficar com 2. Eu vou apagar. Botão direito, excluir. Sim. Botão direito, excluir. Sim. Botão direito, excluir. Sim. Eu apaguei todos os outros menus. Então, ficou 2 menus e 2 vídeos aqui. Muito bem. Nós vamos vir para cá, o menu 2, tá bom? E vamos alterar. Lembrando que toda vez que você clica duas vezes aqui, você seleciona a configuração do seu background. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que está ficando o nosso menu. Você vai vir agora para cá, nesse símbolo desse DVD queimado, e vai clicar em gravar. Você vai apenas aqui, está vendo essa função, diretório temporário, você não mexe. Visualizar. Você tem a opção de gravar no seu DVD, bastando mudar a velocidade do seu DVD. E você tem a opção de criar em imagem uma ISO no seu diretório específico, para depois poder usar um K3B ou um braseiro, e usar essa ISO para queimar vários DVDs. Eu vou agora apenas gerar. Certo? Eu vou gerar. Ou seja, vou iniciar. E o que é o processo de gerar? O processo de gerar, ele vai dar um preview no seu menu. Eu vou poder executar ele, sem gravar para DVD virgem e sem usar ISO. Esse gerar, ele leva um tempinho, ele é como se fosse nos outros softwares, como por exemplo o Adobe Premiere, o Sony Vegas, o After Effects. Ele vai dar uma renderização de memória. Ele está gerando aqui na memória, ele está preparando o seu menu, para você ter uma ideia de como você vai fazer ele, antes de executar. Então nós vamos dar uma olhadinha em como é que está ficando aqui, e enquanto ele está trabalhando, nós vamos aguardar, tá? Basta aguardar que ele breve, breve vai terminar e nós vamos poder ver como está ficando o nosso menu, ok? Então vamos lá, vamos aguardar. Ok, amigos, ele já renderizou o nosso projeto aqui, e aqui nós podemos ver como ficou o nosso menu. Lembra que eu falei para vocês, quando nós configuramos a cor daquele menu? Então, eu estou aqui com azul, tiro e venho para cá, ele fica azul. Então aqui ele muda de cor, igual o menu flutuante de site, para você escolher o seu vídeo, que é em azul que eu escolhi quando muda, tá? E branco é o que ele fica em padrão. O play-out, mesma coisa, o play-out eu deixei em amarelo, nesse tipo amarelo e anaranjado. Quando eu escolho a função que eu quero, eu venho para cá, e ó, ó, ele muda de cor. A mãozinha que eu te falei, clica sobre ela, ó lá, ele abre diretamente no vídeo que eu escolhi, entendeu? Então ele está carregando o vídeo, e ele vai realizar todo o processo de leitura do seu vídeo, até que ele chegue no finalzinho, e depois volte para o menu principal. E está rolando o vídeo aqui, vocês podem notar normalmente aqui. Então o que que acontece? Você tem que esperar terminar o vídeo, e ele vai voltar para o seu menu principal. É, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ele já está no finalzinho, entendeu? Ó, do nosso vídeo. Está acabando já. E voltou para a nossa tela principal. E é assim que vai funcionar. Lembra da mãozinha que eu te falei? A mãozinha é amarela, quando você escolhe ela, ela fica azul. Isso aqui são os menus flutuantes que eu te falei, ó. Ela está azul, fica aqui, ó, da cor que você seleciona, e está aqui e fica amarela. Então essas cores aqui, significa que ela está ativa para você clicar. Nós vamos dar um pulinho aqui no nosso extras. E não deu nada. Vamos dar no nosso play-out. E não deu nada, porque aqui, lembra que eu falei que eu só usei a função de texto? E vai ser só texto mesmo, entendeu? Eu apenas dei um exemplo para vocês verem. Se vocês quisessem que isso aqui funcionasse, teria que botar para jump, para saltar para o vídeo que vocês quisessem. Como os vídeos que estão valendo são esses aqui, então eu tenho esses aqui. Eu tenho o 1 e o 2. Vamos vir aqui para o 2 e ele vai ler o 2. Então aqui está o nosso menu profissional. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Estou usando o Shine. Ele vem aqui para o finalzinho. Quando ele vem aqui para o finalzinho do seu vídeo, ele volta lá. Play-out. Ele vai voltar para o vídeo. Olha lá. Voltou. Então aqui eu tenho o meu menu profissional. E fica ao seu cargo você escolher. Vamos para a última vídeo aula agora. Para as últimas etapas finais nós aprendermos. Muito obrigado. Até a próxima aula. Até a última aula. Tchau.